Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, e turismo. E o papo de hoje é empreendedor e nós vamos falar sobre a influência do cooperativismo na vida das pessoas. Nosso convidado de hoje é o doutor José César Boeira, que é médico, ginecologista e obstetra, presidente da Unicred Porto Alegre. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo, doutor. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação podermos falar sobre cooperativismo. Seja muito bem-vindo então, doutor Boeira. E você aí de casa que já nos assiste, aproveite para participar do Papo Certo, enviando a sua pergunta ou comentário aqui, através do nosso WhatsApp que aparece na tela. Um rápido intervalo e já voltamos. Está difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e quero lembrar de vocês que o Papo Certo também está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Então, doutor Boeira, para começarmos a nossa entrevista de hoje, o que é cooperativismo? Bom, então, esse é um tema muito atual e que está cada vez mais palpitando em todos os lugares. É um processo, um movimento hoje, mas que se caracteriza melhor, que já tem praticamente dois séculos. E vem trazendo, nesse tempo todo, os mesmos princípios, que são de formar uma associação de pessoas, onde, pela mutualidade, pela filosofia da solidariedade, que é o fundamento essencial do cooperativismo, provocar que as pessoas tenham uma vida mais próspera e que também colaborem para o desenvolvimento de sua região. Doutor, eu gostaria de lhe pedir para nos trazer números que demonstrem, então, a grandeza do cooperativismo. Pois então, aqui no mundo todo, tem em torno de um bilhão de pessoas que pertencem a algum tipo de cooperativa. Um bilhão? Que número impressionante. No Brasil, nós temos, está chegando a 20 milhões de pessoas, isto é, não temos ainda 10% da população vinculada às cooperativas. Todavia, no Rio Grande do Sul, que é um país, que é um estado essencialmente cooperativista, a região sul como um todo, mas o Rio Grande do Sul em especial, o cooperativismo é muito forte em todos os ramos. De tal forma que temos 3 milhões e 500 mil pessoas que estão, que são cooperadas de algum tipo de cooperativa. Isso dá mais de 30% contra 10% no Brasil, então, realmente, é um estado forte. No Brasil, é 9% para 10%, está chegando. E aqui no estado, é mais de 30% de cooperados em algum ramo do cooperativismo. Realmente, são números bem expressivos. E sabemos que o cooperativismo é muito forte no Rio Grande do Sul, com essas cifras, é impressionante. Mas quais são os tipos de cooperativismo que temos hoje? Pois então, até algum tempo, eram 14 ramos, chamam-se de cooperativismo, e hoje foram reunidos em sete ramos, que são trabalho, produção e serviços, ramo da saúde, do consumo, da infraestrutura, ramo crédito, ramo de transportes e o ramo agropecuário. E quais são, então, os principais fundamentos do cooperativismo, doutor? Pois então, os fundamentos, os princípios do cooperativismo são imutáveis nesse tempo todo. Todas praticam isso, que é a liberdade, a livre adesão, que é a participação democrática, já que todas as cooperativas exercem essa função, esse papel de dar oportunidade para que seus cooperados, que são sócios, participem das diretrizes, da administração, através das assembleias gerais. Então, é uma participação democrática nas estratégias da cooperativa. Então, além disso, a participação econômica, além disso, o princípio da formação, educação e informação para todos os cooperados, mais ainda a intercooperação entre as cooperativas, óbvio, e o interesse pela sociedade, que é o nosso sétimo princípio, que é de alta relevância na questão de responsabilidade social. Nossa, parabéns, uma aula de cooperativismo. Quanto conhecimento. O senhor trouxe aqui várias informações, todos os princípios, os ramos. Parabéns por tanto conhecimento e não é por nada que é o nosso presidente aqui do... Isso, da Unicrede Porto Alegre. De Porto Alegre, isso mesmo. Muito bem. Mas, doutor Boeira, seguindo aqui, pelos serviços que prestam os bancos e cooperativas, que são parecidos, mas as suas diferenças são enormes. É isso mesmo, doutor Boeira? É, exatamente. O cooperativismo é, no caso, falar mais todas, mas no ramo crédito, que é o que a gente pertence, o ramo financeiro, somos uma entidade financeira cooperativa que não visa o lucro. Desta forma, diferentemente das outras instituições financeiras tradicionais, como não visamos o lucro, não há por que praticarmos taxas que não sejam plausíveis e competitivas. Então, quem sai ganhando é o cooperado, porque ele é, ao mesmo tempo, sócio, dono e cliente. Então, e também pelo simples fato que, ao final do exercício, os resultados da cooperativa, depois de deduzidas as obrigações legais e estatutárias, a sobra, o que sobrou, que se chama exatamente de sobras, é distribuído, é destinado, através da autorização da Assembleia, que tem Assembleia Geral Ordinária, que tem todo ano, é distribuído para os sócios, conforme o seu volume de operações dentro da cooperativa. Mas, doutor Beira, o que são as sobras? O que elas significam? As sobras significam que o resultado da cooperativa, depois dessas deduções, que seria, nas instituições financeiras tradicionais, seria até designado como um lucro, a gente designa como sobras. Então, isto é distribuído, esses recursos são distribuídos conforme o uso que cada cooperado teve dentro da cooperativa, conforme a sua participação, conforme o seu envolvimento, conforme o seu volume de negócios que ele fez durante o ano, durante o exercício, dentro da cooperativa. Excelente. E já que nós estamos falando aqui dessas semelhanças, não é, entre o sistema bancário tradicional e o cooperativo, tem uma onda de fechamento, encerramento de agências bancárias, aí dos bancos tradicionais, e as cooperativas já estão numa contramão, continuam prosperando, tendo aí cada vez mais agências, que é visível, principalmente quem é do interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, vai em todos os municípios, a gente tem uma cooperativa lá de crédito. Quando que alguns bancos líderes nacionais aí, nem na região tem uma agência bancária. Me fala um pouquinho sobre esse fechamento dessas agências. O cooperativismo de crédito, o cooperativismo financeiro, hoje está num processo de evolução muito forte, de expansão e de crescimento. De tal forma que, hoje, as cooperativas financeiras, o de crédito, estão em localidades que não existe nenhuma instituição financeira. Tamanho a capilaridade que os sistemas cooperativos têm no país. Dessa forma, também é um processo e um movimento muito bem visto pelo Banco Central, que é quem nos autoriza e nos fiscaliza. Segue as mesmas regras bancárias. Sim, a fiscalização é feita pelo Banco Central também. E o Banco Central tem visto o cooperativismo com muito bons olhos, isto é, estimulado o crescimento do cooperativismo, porque o cooperativismo promove a inclusão bancária e financeira dos habitantes de localidades pequenas, mantém o poder aquisitivo, mantém o valor da moeda. É um movimento que realmente assegura desenvolvimento e participação maior da população inteira, a sua instituição financeira. Bom, a seguir, então, nós vamos falar mais sobre cooperativismo. Então, fiquem aí com a gente que já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais e também te lembrar que o programa está sendo transmitido pelos principais canais digitais. NET, Claro, Vivo, TVN e Tubarão. Doutor Boeira, então, continuando com o nosso papo certo de hoje, falando sobre cooperativismo, né? As cooperativas têm um grande compromisso na área da responsabilidade social. Quais são as grandes ações da sua cooperativa, a Unicred Porto Alegre, nesta área? Pois, então, nós acompanhando o nosso sétimo princípio, que é de interesse pela comunidade, temos já, desde há muito tempo, especialmente duas ações que são permanentes, que têm nos dado muito orgulho em termos desenvolvido essas práticas. começando, assim, o projeto Pescar, né? Que a maioria das pessoas conhece, é um projeto que atende jovens em vulnerabilidade social. Esse projeto nós já formamos mais de 200 jovens, de 15 a 19 anos, e que devem estar estudando, né? Para participar desse programa, e que são desenvolvidos, desenvolvidos conteúdos de administração, e, além disto, o que é mais importante até, são noções de cidadania, de saúde, de higiene, e de viver em sociedade. Isso transforma esses jovens que são da periferia, têm vulnerabilidade muito importante em suas vidas, e acaba esse programa transformando não só a vida do jovem, como da própria família. Eu ia dizer, esse é um projeto que, não apenas esses 200 jovens aí, que são entendidos, mas ele tem um multiplicador muito grande, três, cinco vezes, este número aqui, porque ele leva para a sua casa, leva para a família, para os irmãos, né? E nós temos, inclusive, já aproveitado jovens oriundos do projeto Pescar dentro da cooperativa. Olha que excelente aí. Então, isso é, e também colocado em outras empresas, né? Esses jovens. Então, a recompensa, né? Que a gente tem é super importante em poder fazer esse trabalho que já executamos há mais de 10 anos, né? Então, e outras empresas também praticam, tem esse programa, na sua responsabilidade social. E o outro programa também, não menos importante, é, que também abrange toda a sociedade, é um incentivo e a desmistificação relativo à doação de órgãos. Olha aí, excelente. É também de alta relevância porque nós temos hoje no Estado e no país, né? Listas grandes de pessoas aguardando por um transplante. Então, essa desmistificação, inclusive, já fizemos inúmeros programas onde o tema, o título, era a melhor mensagem, é a voz, né? Porque temos que conversar sempre mais, mais, mais sobre doação de órgãos para que as pessoas venham a se conscientizar. Excelente. Tivemos aqui no programa alguns médicos falando sobre doação e realmente muito, muito importante. nós temos uma parceria com a entidade Via Vida, que é formada por voluntários, desde a direção, e é uma entidade que além dessas práticas de levar conhecimento nas escolas, por exemplo, a respeito da doação de órgãos. Que também tem um efeito multiplicador. Muito. A criança leva para casa. nos adolescentes é onde se deve começar a trabalhar as ideias. Já visto que o trabalho que foi desenvolvido a respeito da legislação de trânsito deu muito certo nas crianças que chegam a vigiar os seus pais no trânsito. Não botou o cinto, passou o sinal vermelho, o sinal amarelo. Isso é uma prova de que funciona. Sim. Começando cedo esse trabalho importantíssimo para toda a sociedade e até para quem está aprendendo, porque nenhum de nós tem certeza se um dia não vai precisar de uma órgão. Realmente. Parabéns pela Unicred em Portugal. Coisas que a comunidade em geral às vezes passa por uma agência porque é ali que é muito visível. Nem sonha que tenham tantas ações em prol da comunidade. Parabéns. E ações realmente muito importantes. Inclusive, sobre esse projeto Pescar, teria a possibilidade de levá-lo para as escolas? Seria importantíssimo tê-los nas escolas. É, não. Acho que seria mais eficaz e algumas escolas do interior e alguns projetos itinerantes já têm as cooperativas de ensinar o cooperativismo. Porque dentro do cooperativismo já vêm conceitos que promovem, então, transformação nas vidas das pessoas. e isso levado para as escolas como já está sendo feito em algumas localidades, isso já vem trazendo resultados muito significativos. O senhor acredita, então, que essa atenção dos jovens voltados ao cooperativismo é uma tendência que a gente tem? É. Nós vamos falar depois, podemos voltar um pouco, nós mesmos já temos ações que atingem os jovens, não em vulnerabilidade, mas os jovens estudantes da área de saúde, porque nós temos o foco na saúde. tem o foco na saúde. Eu queria aproveitar dentro deste assunto, mas mudando um pouquinho, queria te perguntar precisamente como funciona a Uni for Life? Uni for Life. Então, a Uni for Life surgiu a partir da nossa necessidade de exatamente atingir os jovens da área de saúde. Inicialmente era um programa de carreira, auxiliá-los na sua carreira, e depois foi evoluindo. E hoje, então, o Uni for Life é uma plataforma de acolhimento, em primeiro lugar, que leva conhecimento e conexão com os nossos jovens estudantes e recém-formados da área de saúde. Ah, voltados à área de saúde. Então, é uma plataforma que está fundamentada em pilares. O conhecimento, um pilar é o conhecimento, onde se leva temas do âmbito financeiro para os jovens estudantes que não têm isso nos seus currículos, no seu currículo das universidades. Sim. que nenhuma, nenhuma, eu sou contador de formação, mestre com a minha, em nenhuma disciplina, eu tive uma disciplina para tratar de cooperativismo, tive de empreendedorismo e tal, mas cooperativismo é realmente uma carência que nós temos, a gente está falando aqui de, já médicos, já formados, estudantes também, mas a gente tem que voltar lá no ensino fundamental, ter disciplinas e botar, além do empreendedorismo, que é muito falado nos dias de hoje, cooperativismo junto. Cooperativismo seria fundamental, isso transformaria todas as pessoas e as comunidades. Transformaria. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no último boletim da Osserds, que congrega todas as cooperativas de todos os ramos aqui no Estado, diz claramente que as cidades, municípios que têm um cooperativismo desenvolvido, vários ramos, a renda e a qualidade de vida desse município é superior aos outros que não têm. Renda e qualidade de vida. Que não têm um cooperativismo avançado, como temos muitas cidades no Rio Grande do Sul, seja agropecuária, seja crédito, transporte. Serviços também, em geral. Saúde. Serviços, energia elétrica pelo interior tem muitos serviços. tem muita energia. realmente uma grande diferença. Então, isso é comprovado, não é tese, está comprovado, especialmente aqui no Estado. Muito bem, doutor, qual é isso? E vou, mas completando, o Uniforme, que é super importante, tem nos trazido muito, atraído muito os jovens, estudantes da área de saúde e também recém-formados, porque eles vêm, conseguem impactá-los e trazê-los para dentro da cooperativa, porque mostra a diferença que nós temos, que é levar conhecimento, levar também programas de bem-estar para os jovens, de empreendedorismo e de inovação. isso é o que tem modificado ou melhorado o pensamento deles e trazê-los para dentro da cooperativa. E como é que esses jovens, então, eles teriam acesso ao Uniforme? Então, através dessa plataforma, eles tomam um conhecimento do que é a cooperativa, como funciona, quais são as suas vantagens, seus benefícios e se interessam em se associar e vir se tornar um cooperado da cooperativa. Muito bem, então vamos lá na plataforma. Para conhecer. E, doutor Boeira, sabemos que o cooperativismo é um modelo capaz de unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar social objetivamente. Qual a importância das cooperativas, então, nas comunidades em que ela atua? Além das ações de responsabilidade social que as cooperativas desenvolvem nas suas comunidades, têm o aspecto financeiro também, no caso das cooperativas de crédito, como é a Unicrédito. De tal forma que os cooperados, que são sócios, donos e clientes, ao mesmo tempo, eles têm muitas vantagens, muitos benefícios. a exemplo das taxas que se praticam na cooperativa são muito competitivas no mercado. Isto já é um diferencial. E, também, a distribuição de sobras ao final do exercício é, também, outro momento em que o resultado da cooperativa é distribuído para os sócios, todos, que estão naquela comunidade de tal forma que vai providenciar mais renda dentro da comunidade. É por isso que nós temos, por exemplo, Unicrédito Porto Alegre, aí nós temos várias Unicréditos espalhadas. Tem dez, onze Unicréditos no Estado. Onze no Estado. Então, cada uma dessas unidades desenvolve a sua região. E as sobras, então, voltam para aquela região. É onde estão Diferentemente de um sistema bancário em que as sobras, o lucro, vai para o acionista. Exatamente. Esse diagnóstico. Fica na região. Então, além de ter... As outras instituições, os resultados vão para as famílias ou maiores acionistas de cada uma. E, no caso, aqui na cooperativa, além de ter um serviço com valor, mais justo, vamos dizer assim, eu adoro essa palavra justa, um valor mais justo, porque a cooperativa tem que ter um nível de crédito para reinvestir, mas as sobras ainda voltam, para quem tem ali o seu capital, é chamado capital social, que é a porta. Seria uma poupança, vamos dizer assim, ele compra cotas da cooperativa. Que é o capital social e que é remunerado. E aí, sobre esse capital, tem uma remuneração, além daquela remuneração do seu investimento em aplicações, enfim, que ele tem. É bem interessante isso. Isso. Já ganha nas taxas. Nas taxas. Ganha a remuneração do seu capital. Do seu capital. E ganha as sobras. As sobras da cooperativa. Ainda. Olha que... Realmente é muito interessante. Doutor, o senhor falou de alguns programas aqui, o projeto Pescar, doação de órgãos, excelência, próprio projeto aqui do Unifor Life. E tem algum prazo para esses programas serem encerrados ou é um projeto contínuo da Vemcrente? Todos são contínuos, né? Os projetos de responsabilidade social, esses dois que a gente referiu, são permanentes. Permanentes. Claro que, além deles, temos outros, né? Que agora, por exemplo, está transcorrendo já em torno de um mês, que é um programa, aí é periódico, que é de atendimento com as comunidades carentes, as entidades também de benemerência, com alimentos, com roupas, com material de higiene. Isso está sendo feito, né? Se recolhe, né? Toneladas de alimentos e roupas para fornecer a essas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Agora, já no... Completando, não sei se vocês vão perguntar ou não, mas completando... Nós temos mais um minutinho de programa, mais ou menos. O Unifor Life, que é a nossa menina dos olhos, porque é o que provoca a atração de novos cooperados, jovens, principalmente, porque eles vêm ali e exercitam ali, né? Uma forma de direcionamento e de tratamento por uma entidade financeira completamente diferente de outras, né? E isso tem tido bastante sucesso. Tiramos do papel algumas coisas. Quando eu falei que ela está sedimentada, inclusive, em cima da empreendedorismo e da inovação, nós criamos, através... Criamos o Health Alliance, o ano passado, que era uma premiação para os estudantes, né? que se inscrevessem, uma premiação que privilegiava as soluções criativas e inovadoras na área de saúde. Olha aí que estrante. Então, houve uma premiação no ano passado, que, inclusive, fizemos lá no South Summit, e este ano, novamente, lançamos o Health Alliance no South Summit, e agora com uma diferença, que ele vai durar quase um ano, porque terá uma jornada diferente. Não será só uma premiação. Os trabalhos que já estão inscritos com soluções da área de saúde, eles serão selecionados, eles serão acompanhados que juntamente conosco temos vários hospitais, que vão utilizar esses projetos para a execução. Que vão auxiliá-los, né? Auxiliá-los. E hospitais, startups, o Rebo de Saúde da Universidade Federal, da Unicinos, da PUC, que vão acompanhar esses jovens, esses grupos, e, consequentemente, temos também um programa do investidor anjo. Excelente. Tem que voltar outro dia aqui, doutor. O programa foi curto. É, foi curtinho, mas eu quero te agradecer muito, doutor Boeira, pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado. Uma satisfação podermos estar falando em cooperativismo, que é um tema que é o futuro e é inesgotável. Eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram até aqui e lembro que o nosso programa está lá disponível no YouTube do Papo Certo. Então, amanhã, às 20 horas e 30 minutos, voltamos com o Papo de Saúde. E vocês? são os nossos convidados. Até lá.